Hello, hello, hello minha gente, vamos passear diferente hoje. É feriadão, fim de semana, segunda-feira é o Memorial Day aqui nos Estados Unidos. É um feriado grande, então muita gente viaja e a gente tá indo pra praia. Nesse momento a gente tá chegando em Destin, mas a gente não vai ficar em Destin, a gente vai ficar em Ocaloosa Island, que é uma ilhazinha logo à frente. É uma ilhazinha bem pequena, é uma vila bem pequena e como vocês podem ver aí, o dia tá lindão, solzão e a temperatura rachando. Normalmente a gente, quando é época de feriado, eu antecipo as minhas casas, então essa semana eu limpei duas na segunda, duas na terça, duas na quarta, duas na quinta, pra poder ficar de folga na sexta. Então quinta-feira eu limpei duas casas gigantes, cheguei em casa só o pó da gaita amassada, pra poder ficar de folga na sexta e pegar a estrada. Já que como sou só eu que dirijo, aí eu vou parando, né, então eu acabo levando bastante tempo. São seis horas e meia da minha casa na Geórgia até aqui. Destin tá na Flórida e aqui é bem tranquilo. É uma cidade bem família. A gente sempre veio pra Panama City nos anos anteriores e ano passado a gente decidiu mudar e vim aqui pros lados de Destin. Então a gente veio aqui pra Alcalooza Island e gostamos demais, porque é bem tranquilo, não tem aquela coisa de bebedeira, não tem barulho, não tem as tendinhas com música alta. É bem família, é bem tranquilo. E então aproveitamos o feriadão e vamos ficar sexta, sábado, domingo e vamos embora na segunda. E aí eu aproveito pra dar uma descansada. E a semana pré-feriada foi bem cansativa, bem bruta, mas graças a Deus deu tudo certo. E a gente tem que fazer esses sacrifíciozinhos de vez em quando pra poder tirar uma folguinha. E aqui as cidades praianas são tudo muito parecidas, tá? Você passa em uma, passou em todas. Só que essa parte aqui, né, mais o centro de Destin, a parte bacana tá lá atrás, é tipo uma ilhazinha onde ficam os hotéis, onde ficam as casas de veraneio. Aqui já é mais assim o meio da cidade, por onde a gente tá passando. Tá muito calor, minha gente, muito calor. Hoje bateu 37 graus, 37 Celsius, né? E o Ricardo fica bem mole quando tá assim, quando tá muito quente. Mas, graças a Deus, ele tá com a coluna mais reta, tá com a coluna mais tranquila. Então a gente não teve muitos problemas pra descer do carro, nem pra entrar. E como eu uso, como nesse feriado eu usei pontos, então na sexta-feira a gente vai ficar no hotel. Hoje a gente vai ficar em um hotel. E aí, no sábado de manhã, a gente vai pro outro hotel. Por quê? Porque como eu tava usando pontos e o hotel que eu ia reservar já tava todo vendido, eu só tinha como reservar duas noites. Então eu reservei duas noites em um e uma noite no outro. Então a gente vai ter que pular. Então assim, a hora que chegar no hotel eu não vou nem tirar as coisas do carro. Vou só tirar o que realmente for necessário, coisa gelada, essas coisas de comer, já que tá muito quente. E aí depois, no outro dia, a hora que a gente chegar no outro hotel, aí eu tiro as coisas tudo do carro. Mas assim, você vê que aqui também você não vê as pessoas andando muito na rua. Tem os trechos de praia, onde o pessoal tá indo pra praia e tal. Apesar da cidade tá cheia, mas nesse horário já tá todo mundo na praia, então tá bem mais tranquilo. Fica mais carregado o trânsito à tardinha. Mas assim, dia lindão, solzão e a gente vai curtir o feriadão numa boa. Então, beijos pra vocês, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do passeio, que vocês gostam de passear. Então hoje não tivemos aqueles condomínios bacanão, né? É só estrada mesmo, pra vocês terem uma noção como são as cidades praianas aqui, tá bom? Então beijos pra vocês, fiquem com Deus. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, que aí você me ajuda bastante. E a gente vê no próximo passeio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto